Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas no Jorge Teixeira, Zona Leste. Um deles também é apontado como autor de um assalto no mês passado a uma rota do transporte especial. Esteveson Pontes, de 31 anos, e a companheira dele, Luzanila da Silva Ramos, de 30, vendiam drogas há mais de dois anos. Assim que os policiais chegaram ao local da denúncia, encontraram Esteveson na frente da casa dele. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado a poucos metros da residência, que também funcionava como ponto de venda de drogas. Com eles foram apreendidos um quilo de pasta base, material para fazer a mistura das drogas, uma arma de uso restrito da polícia civil, uma balança de precisão e uma motocicleta. Quando a polícia chegou, ele percebeu e saiu correndo. A equipe correu e conseguiu capturar e trouxe ele de volta para casa, onde na casa encontraram esses objetos ilícitos. O casal também estava com três celulares. Os aparelhos pertencem a passageiros de um ônibus do transporte especial assaltado no dia 19 de julho. Esteveson foi reconhecido pelas vítimas como líder da quadrilha. As vítimas realmente reconheceram. Com isso, a equipe divulgou o contato para que quem soubesse de alguma informação nos informasse. E no dia de hoje, tivemos uma informação anônima de que a pessoa que havia praticado o roubo estaria traficando drogas no endereço onde ele foi preso. Luzanila vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Já Esteveson responde por roubo e pelos mesmos crimes da companheira. A Secretaria de Segurança Pública cobrou hoje maior participação das empresas do sistema de transporte nas ações e projetos para combater assaltos nos coletivos aqui da capital. Foi mais uma reunião para discutir como resolver a insegurança no transporte coletivo e nos ônibus que fazem rota para o distrito industrial. Para o Sinetran, sindicato das empresas de transporte urbano, a bilhetagem eletrônica vai diminuir a circulação de dinheiro e pode afastar os assaltantes. Temos tecnologia para reduzir o uso do dinheiro nas catracas e com isso tirar o principal chamariz dos ladrões, que é o dinheiro que fica com o cobrador. Mas os rodoviários são resistentes à bilhetagem. Já para a Secretaria de Segurança Pública, as empresas precisam se integrar ao sistema. Há exemplo do que aconteceu com 23 cooperativas do transporte especial. Elas instalaram câmeras de monitoramento que foram interligadas ao centro de controle das polícias. Isso reduziu a quantidade de assaltos em 34%. Se eles eventualmente não podem aderir ou não querem aderir ao projeto antes da guarda, não tem problema. A gente arruma outra solução. O secretário de Segurança disse ainda que criar uma nova delegacia para prender assaltantes não vai resolver. Mais de 600 já foram presos. Tem que haver um maior cuidado na hora da escolha dos seus empregados. Existem empregados aí com ficha de roubo, ficha de assalto, ficha de estupro, narcotráfico. Eles vão reativar um grupo de trabalho que reúne vários órgãos para afinar as ações que podem evitar assaltos. E agora o esporte hoje teve a abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica no Ginásio Bianca Maia, Vila Olímpica de Manaus. A disputa classifica para o Pan-Americano em outubro nos Estados Unidos. Beleza e forma de movimento, elasticidade e ritmo. Essas e muitas outras qualidades reunidas em 111 apresentações de atletas de ginástica rítmica aqui do Amazonas e de outros 14 estados. A disputa aqui é intensa e classifica para o Pan-Americano em outubro nos Estados Unidos. Nós estamos recebendo 32 equipes de 14 estados de todo o Brasil e nós estamos contentes porque nossas ginásticas amazonenses têm a oportunidade de participar com o menor custo possível de uma competição dessa. As meninas têm um minuto e 30 segundos para apresentar uma composição de movimentos perfeitos em sintonia com a música, isso sem esquecer de manusear bem os objetos nas mãos. O Amazonas é representado por dois clubes. Micaele é da categoria juvenil. Ela já pratica a modalidade há seis anos. Ano passado foi campeã amazonense. Agora, quer voos maiores. Eu pretendo chegar na seleção brasileira, sim. E eu me esforço muito. A gente treina quatro horas ou cinco horas por dia. Então, a gente treina para estar preparada para qualquer competição. E a treinadora garante que se depender dos treinos, o sucesso é inevitável. A gente treina de quatro a cinco horas diárias. E é um treinamento muito árduo, muita repetição. E tem quatro aparelhos para realizar. E assim, a gente está aqui hoje para mostrar realmente o nosso melhor. É um nível muito forte. Então, o que vem é a consequência. É, quem vê essas meninas lindas, arrumadas e concentradas nas séries, nem imagina o quanto elas se sacrificam em busca de espaço. A Amanda veio do Paraná. Ela tem 14 anos e já é bicampeã brasileira nas categorias pré-infantil e juvenil. A bola fica muito escorregadinha, os aparelhos também, a fita fica grudando, mas eu acho que vou ter um bom resultado. As competições vão até domingo, no Centro de Ginástica Bianca Maia, na Vila Olímpica. Agora você vai conhecer a história de três atletas do judô que vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro da modalidade. Quem tem duas dessas aí, pode fazer este som. Para conquistar outras medalhas e ouvir mais vezes o barulhinho, é preciso esforço. Treino bom é aquele que dá sede. Precisa tomar um copo d'água, uns dois, né, para ficar bem com energia. Lucas, Gabriela e Andria têm mais do que medalhas em comum. Veja só, eles são da categoria sub-15, judocas, amazonenses e se parecem até nas conquistas. Esses atletas têm em comum também a sede por vitórias. Tanto é que conseguiram boas colocações no Campeonato Regional disputado em Belém do Pará em abril desse ano. Tanto é, aí lá vem outra coincidência. Os três vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Judô que será disputado em Salvador, na Bahia. As medalhas são frutos das conquistas no Pará e eles querem continuar com resultados iguais. Mas agora no brasileiro. Queremos todos os primeiros lugares, né, porque trazer para cá já estar lá representando já é bem bacana para a gente, para a nossa cidade, né. Os três viajam para disputar o brasileiro nesta madrugada. O presidente da federação sabe o quanto essa competição é importante para os atletas. Aquilo ali é uma vida de um atleta, né. Ali que ele está se formando, essa turma aqui é um atleta de base. A federação treina isso aqui de base. Mas passa para brasileiros já sendo uma base, já para Jogos Olímpicos, já para Tóquio, mas ainda não estou preparado para Tóquio. Tóquio deve ser para outra Olimpíada. Por isso, André quer dar tudo de si para ir bem no campeonato. Bom, eu estou treinando muito, né. Se Deus quiser, vou trazer o primeiro lugar para o nosso Amazonas. Só que lá já é uma grande vitória, mas se Deus quiser, a gente vai trazer um bom resultado para o nosso Amazonas. Lucas, que ficou até meio nervoso na entrevista, também garante que na competição vai ser diferente. Não, não vai estar nervoso não. Eu já estou meio acostumado já. Um pouquinho acostumado, né, por causa da experiência lá do regional. Além dos três judocas, mais nove atletas de outras academias também vão representar o estado. Sabe o que isso quer dizer? Que são maiores as chances de ouvirmos o som que vem delas. E agora uma última notícia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas junto a equipes do Canil da Polícia Militar, depois de uma denúncia de que cinco corpos estariam enterrados em uma área de barranco, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Os bombeiros já desenterraram dos corpos e permanecem no local porque há suspeitas de haver mais. O cadáver ainda não foi identificado. O que se sabe é que é do sexo masculino e possui tatuagens. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira termina aqui. A gente se encontra amanhã às 18h15. Até lá. Tchau. 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 Tchau.